A economia brasileira cresceu 0,9% no terceiro trimestre deste ano, segundo o IBGE. O consumo das famílias foi um dos principais motores desse avanço. Eu converso com a nossa analista de economia, Thaís Herédia, porque, apesar da comemoração do governo, economistas alertaram sobre riscos e desafios. Nem quando vem boa notícia a gente pode celebrar, Thaís. Boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você. Boa noite a todos. Quase uma conversa de gente chata, né? Como assim o Brasil crescendo? Por que é hora de falar de riscos? Gente precavida, talvez. Não, é mais do que isso, Márcio. É uma leitura sobre aquilo que a gente é capaz de manter. O debate histórico do crescimento do Brasil é o quanto ele é sustentável. Ótimo. E o Brasil indica estar entrando num ciclo de crescimento que é mais duradouro e mais forte. Mas a composição desse crescimento é que acende o alerta para riscos e para desafios para manutenção desse crescimento. Márcio, vamos dar uma olhada aqui. Trouxe algumas artes hoje, algumas figuras aqui para a gente dividir a leitura sobre o PIB. Eu começo com essa daqui que dá uma leitura super importante. São resultados trimestrais da economia brasileira no cálculo do IBGE, que é quem calcula o crescimento total da economia. Esse cálculo é feito a cada trimestre. Portanto, a consolidação dos dados se dá a cada trimestre. E aqui nós temos, desde o primeiro trimestre de 2022 até agora, crescimento ininterrupto. Se a gente voltasse um pouquinho aqui, dois trimestres ainda, para a segunda metade de 2021, nós iríamos contabilizar 13 períodos de crescimento ininterrupto. Isso não acontece no Brasil desde 2008. Por isso que eu estou dizendo aqui, os economistas estão debruçados sobre esses dados para entender o que há de estrutural nesse crescimento, o que há de conjuntural, no sentido de ter sido promovido por algum estímulo do governo, e ele realmente aconteceu. Esse é um dos fatores que tem levado a economia a crescer muito, mas de qualquer forma os dados estão aqui. Eles alteram um pouco, um crescimento um pouco maior, outro crescimento um pouco menor, mas de qualquer forma é um crescimento contínuo. Então, esse é um quadro que leva os economistas a fazer esse questionamento do, primeiro, porque estão errando nas suas previsões, e segundo, o que tem nesse comportamento aqui, já há de mais de dois anos, que indica que o Brasil pode estar com uma capacidade maior de crescimento. Vamos olhar a segunda tabela aqui de informações, porque quando a gente vai olhar para essa composição aqui do crescimento, é que aparece a informação importante de que o Brasil, e isso tem sido repetido pelos diretores do Banco Central e por economistas do setor privado, a economia brasileira está crescendo muito, mas está crescendo acima da sua capacidade. Quando a gente olha o resultado do PIB, a gente divide ele em duas colunas, quem produz e quem consome, produção e demanda, oferta e demanda, como a gente diz em economias. Na produção, no terceiro trimestre, o agronegócio caiu, a agropecuária, na verdade, caiu 0,9%, o agronegócio acaba abrangendo também indústria e serviços, então, olhando só para a agropecuária, havia já uma expectativa de queda, é uma queda sazonal, lembrando que cresceu quase 10% no primeiro trimestre do ano, a indústria continuou tendo um bom desempenho, o setor de serviços também surpreendeu, e esses dois setores estão sendo sustentados, como o Márcio disse aqui, quando me chamou, pelo consumo das famílias e pelo consumo do governo, especialmente pelo consumo das famílias, mas também uma reação do investimento, aqui não é investimento no mercado financeiro, é investimento na capacidade produtiva do país. Márcio, aqui tem um dado importante, quando a gente olha para o crescimento das famílias, o crescimento no trimestre inteiro foi de 0,9%, nós vimos na tabela anterior, o crescimento das famílias de 1,5%, ou seja, há um consumo das famílias acima da capacidade geral do Brasil. Tem a questão do elevado nível de emprego do nosso país nesse momento. Então, aqui tem algumas explicações importantes e é para elas que a gente vai olhar agora no próximo quadro. Primeiro ponto, o consumo das famílias está em alta, acabei de dizer aqui, um crescimento de 1,5%, se a gente olha em 12 meses, vai para 5,5% de crescimento do consumo das famílias, num PIB que está crescendo 3,5%, ou seja, o consumo das famílias vindo bastante forte. Esse consumo impulsionado, como o Márcio disse, pelo mercado de trabalho, mas Márcio, aqui também tem um impulso fiscal, gasto fiscal do governo elevadíssimo, também na casa, acima do crescimento total da economia. Isso se dá através das transferências de renda, através do crescimento real do salário mínimo, só que isso significa que a renda dos trabalhadores, a renda dos brasileiros, está crescendo acima da produtividade, ou seja, é um descansamento que gera distorções, a principal delas é a inflação. O investimento está crescendo muito mais do que foi no ano passado, aqui tem infraestrutura, especialmente infraestrutura, mas há investimento também no setor industrial, compra de máquinas e equipamentos, o que melhora a capacidade de crescimento no futuro. Mas essa composição do consumo das famílias mais forte, aí aqui a gente vai para os riscos, Márcio. Inflação, a inflação está rodando bem mais alto, em função do consumo das famílias, em função do gasto do governo, tem também um aumento da importação, a importação crescendo muito mais do que as exportações, então a inflação já está reagindo, ontem a gente tratou disso aqui. Portanto, vai demandar juros mais altos, esse recado já está dado, semana que vem, reunião do Comitê de Política Monetária. E quando a gente faz a correlação desses três, mas especialmente do aumento do gasto do governo, a gente está olhando para uma dívida pública que cresce mais, Márcio. Portanto, essa é uma composição que não garante que esse crescimento seja sustentável ao longo do tempo, sem que ele gere mais inflação e, portanto, exija mais juros altos. Não é uma composição desejável para um país grande como o Brasil. E aí